Me amo a lá, nós dois e três, Senhor Me perguntaste o que é dor de uma paixão Nada respondi, algo assim fiquei Mas olhando o azul do azul do céu A lua azul Eu te mostrei, mostro mesmo Dois olhos meus, correr sem ti Uma liga lá, não é assim Te respondi, cheguei a sorrir Por ter o prazer de ver a área dos olhos A dor da paixão não tem explicação Como repetir o que eu só sei sentir É mistério sofrer, para se saber O que no peito o coração não quer dizer Eu te amo a travesse enquanto a flor De noite a chorar, uma onda toda azul Eu te amo a travesse enquanto a flor Sinto pretende saber o que é o amor E sentir o seu calor O amaríssimo Travou o seu doce Sobe o monte, a beira mar Carruar, carruar, ouve a onda sobre a areia Carruar, ouve o silêncio A falar da soridão De um cansado coração A vernar, a derramar os prantos meus A dor silêncio A dor silêncio Universal E a dor maior Que é a dor Que é a dor Que é a dor Mariana Eu não sei se vai me tornar um dia ou não, eu tenho um desvonto.